Sou negra, sou linda e mulher Sou fera, guiaque e rosno Meu grito de guerra na terra Que merra em mim meu valor Meu grito de guerra na terra Que merra em mim meu valor Coroada eu fui por saber De tudo que eu sou, de onde eu vim Brinhando o presente e o passado Futuro que eu quero pra mim São tantas iguais por aí Irmãs desta cor que carrego Xingando na vida mandingas No ar deste sonho eu me pego Oxum que me deu seu axé Meu grito, meu rito de ser Tão peca na vulcana africana Tandara me fez perceber Tão peca na vulcana africana Tandara me fez perceber Sou negra, sou linda e mulher Sou negra, sou linda e mulher Sou fera, guiaque e rosno Meu grito de guerra na terra Que merra em mim meu valor Que merra em mim meu valor Coroada eu fui por saber De tudo que eu sou, de onde eu vim Juntando o presente e o passado Futuro que eu quero pra mim São plantas iguais por aí Irmãs desta cor que carrego Xingando na vida mandingas No ar deste sonho eu me pego Oxum que me deu seu axé Meu grito, meu rito de ser Tão peca na vulcana africana Tandara me fez perceber Tão peca na vulcana africana Tandara me fez perceber Sou negra, sou linda e mulher Essa música chamou-se Surreal Olha, é surrealista, né? Fiz pra uma amiga minha, cantora, atriz, artista plástica Suzana Murim, sua Murim Fiz pra ela Como se fosse ela, né? Não quis falar dela Eu falei como se fosse a história dela Hoje ela mora na Bahia, não tá mais aqui morando Pernambuco, tá? Enriquecendo outra Semicultural, que é Salvador Forte abraço, meu povo Aqui quem vos fala é Alain Sales Músico, compositor e poeta cordelista Da cidade do Recife Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau